Salve, salve galerinha, salve, salve estradeiros, salve, salve amantes de caminhão, amantes de estrada Hoje é dia 19, dia 19 né, de abril, não, 20, deixa eu ver aqui galera Hoje é dia 20 de abril de 2016 Estamos aqui em Montsour, Lausanne, na Suíça Hoje é dia bonito de sol, temperatura de 11 graus, bastante calor Aqui são 10 horas e 13 minutos, 5 horas a mais que no Brasil E quero agradecer todos os novos inscritos, procure ver os vídeos mais antigos aí Quem tá meio por fora aí, da balada aí, dá uma olhada nos vídeos mais antigos aí Galera, a situação é o seguinte Tem um pessoal aí que falou negócio de envio, de coisa daqui pro Brasil e tal Essas coisas que, que nem eu fiz o vídeo, o cara perguntou se eu tava vendendo Quando eu fiz o vídeo lá do S7, o cara perguntou se eu tava vendendo o S6 Gente, é uma fortuna em mandar qualquer coisa daqui pro Brasil Seja lá o que for, pra você ter uma ideia, correio praticamente não chega Você tem que mandar pela DHL, FedEx e é uma fortuna Uma carta normal, uma carta normal, ela custa 80 francos Vai aí no Google e dá uma puxada aí Sempre tem um pessoalzinho que auxilia aí Dá uma puxada aí, o que é o valor de 80 francos suíço Uma carta Que leva pra chegar aí Agora, você imagina mandar uma coisa com peso maior É cobrada por peso, é muito cara E não compensa, não compensa Se mandasse um celular daqui lá, ele ia chegar o valor de 3 telefones aí Se chegar Pela DHL, você ia ter que pagar seguro Pra ver se o negócio chega É muito complicado Então não compensa você enviar absolutamente nada assim Que não for algo muito estritamente necessário E pelo correio Quando você procura às vezes mandar algum documento Alguma coisa É... Sai muito caro Muito caro mesmo Às vezes nem chega Tem gente que já tentou enviar documento daqui Certidão, alguma coisa E às vezes Leva 3 meses Quando chega Pelo correio, né Quando chega E... Na maioria das vezes não chega Não sei o que acontece Se perde no trânsito É muita... É muito caro E pra ser alguma coisa segura Tem que ser mandado pela DHL E... É muito caro Então não compensa Tipo, eu comprar alguma coisa aqui Mandar aí Sei lá Ele tá dando uma termida aí no ouvido Porque eu tô com um suporte diferente aqui E ele tá... Pulando muito Mas acho que... Eu vou conseguir consertar isso aí pra frente Viu Tem um reflexozinho ali do para-brisa Também que eu vou... Procurar consertar Deixa eu dar um pause aqui Se eu arrumo Tem que arrumar o meu suporte aqui Que ele tá tremendo e bonito Olha que bonito Aqui Enche de abóbora aqui Essa parte aqui Aquelas abobronas de Halloween Eu era pra ter ido hoje lá no... Eu lembro do Sr. Horácio? Do vídeo lá Do... Do Man 680 Pois é Ele ia pra... Aqui pra perto de... Aqui perto de casa No... No Valé No Cantão do Valé Perguntou se eu puder ir junto Mas infelizmente eu não vou poder ir junto E também ele tinha aquela Uma grua que operar hoje lá Acho que era lá em Genebra Genebra Falou Geneva ou Genebra? Genebra, né? Uma grua que... Ele falou alguma coisa de 500 toneladas Não sei se é o peso da grua Se é o tanto que a grua levanta É aquelas... É... Guindaste que opera Coisas pra altura, né? E... Ele perguntou se eu não queria ir lá Filmar A... A operação toda lá Mas eu não... Não... Não pude Mas vai fazer a oportunidade aí Sr. Horácio, brigadão aí A Rose também Vai ter a oportunidade aí De nós fazer um... É... Sair de novo com o Sr. Horácio aí E fazer uns filminhos aí Mostrar uns vídeos aí pra eles Hoje tá um dia bonito, hein? Olha só Sol Primavera Olha o caminhão Não passou, não deu de ver Aqui vai pra Neuchatel Pra direita Vocês estão vendo a placa lá em cima Neuchatel E Viernon Esses semáforos aí São tudo assim esquisitão A vez abre do lado Da frente Abre pro lado Quem vai virar pro lado esquerdo Quem vai virar pro lado direito E às vezes Abre o que vai pra frente Ele Fica vermelho e laranjado Pré Avisando que vai abrir Daí ele já abre Tem muito corvo aqui, ó Aqueles corvos de De filme Não gosto desse bicho não, viu? Eles fizeram uma lenda Em cima desse bicho aí Que a gente fica com medo, né? Aqueles corvos que arrancam Os olhos da pessoa ali Naqueles filmes Lembra daquele colheita Maldita lá Que tem os corvos lá Que comiam os olhos As pessoas Que não gostam Desse bicho não, viu? Tô gravando Em 60 Frames, né? Por segundo Acho que fica Mais agradável De assistir, né? Só que tá travando muito, né? Tá travando Não, tá tremendo, né? Vou ter que arrumar O meu suporte Ficou muito Muito bacanizado, né? Essa estradinha aqui Todo mundo conhece já, né? Tá certo Quero mandar um abraço Para os meus amigos Lá de Portugal Tem uns amigos lá Na Argentina Los hermanos argentinos Que assistem aí Que eu vejo no gráfico Do analítico Do YouTube Tem gente que assiste lá No Japão Nos Estados Unidos Pessoal do Portugal Os amigos lusitanos Os caminhoneiros de lá Tão sempre De olho aí E Tô no Brasil todo, né? Tamo aí Tamo de boa Tranquilo Fazendo Uns passeios pra cá Uns passeios pra lá E se adaptando A Suíça Sempre tá aparecendo Gente nova No canal aí A gente vai Quando aparecer Alguma novidade A gente vai filmando Vai mostrando Quando não tem novidade A gente vai rolando Vai enchendo linguiça Que nem um amigo meu Escrito Já fechou Se não Vocês viram ali Assim Essa vanzinha Carretinha ali Que passou do lado esquerdo Tem muito disso aqui É por causa que Muitas roasinhas São muito apertadas O lugarzinho Eu vim pra entrega Então tem muito Dessas roasinhas ali Essas Vanzinhas ali Agora eu vou falar A verdade pra você Rapaz Olha O lugar de gente feia De mulher feia É tal da Suíça Que me perdoe Aí as bonitas Mas olha O lugarzinho Pô Mulher lá Desajeitada Isso é só Uma piada O caráter da pessoa É o que importa Às vezes a pessoa é bonita E tem um caráter De monstruoso Mais feio ainda A gente fala No sentido Figurado Brincando Falaram pra mim Falar no vídeo A respeito da Internet Imóvel Aqui Não é barato Também não Gente É caro Você tem planos Diversos planos Igual o Brasil Tem a Swisscom Tem a Salt Tem a Sunray E tem a Lebar São tipo Tim Oi Essas coisas Só que A internet aqui Também é É boa Tem uma fluidez Super boa 4G E tal Agora Tem vários planos Tem plano Pré-pago Que você recarrega Tem plano É igual no Brasil Tem plano Só que é Tipo internet infinita Tem alguns planos Tem alguns planos Que você paga E você Não tem limitação Não Por exemplo Um plano Que você possa ligar Da Salt Que você possa ligar Pra qualquer número Dentro da Europa Com internet ilimitada Com internet ilimitada Com mensagem Tudo Essas coisas E Uma liberdade total Pra você ter No celular Minutos Tipo Um plano top Pra você fazer O que você quiser Mesmo Sem restrição 4G Ligar O tempo que quiser Qualquer número É Da Operadora Salt Mas ela vai pagar Aí em torno De 150 160 Francos Suíço Por mês Pra ter uma liberdade Total Do aparelho Aí tem diversos Outros planos Por exemplo Tipo Plano Que você coloca aí 10 francos A melhor operadora Que tem pra você Ligar Pra fora Daqui É a Lebara Então você coloca 10 francos Mas você tem que ligar Pra telefone Fixo No Brasil Então eu tenho Um aparelhinho Pequenininho Você vira as tulipas No canteiro Que lindas Rosinha Eu tenho um aparelhinho Pequenininho Da Nokia Que ele É Da Lebara Então aqui lá Só uso Pra número fixo Não Você ligar Pra celular No Brasil Você tá morto Acaba com os créditos Instantaneamente Então esse Lebara Ele é praticamente Pra ligar Pra fora Do país Aí você coloca 10 francos Ali Você fala Muito mesmo Agora outros Números Não Então tem essa operadora Lebara Especialmente Pra você ligar Pra Fora da Suíça Aí tem Diversos outros planos Aí né Que você pode Contratar Colocar A da Da Audi É tipo Pré-pago Você coloca lá Tantos francos 30 francos Por mês E Você pode Falar Um mês Inteiro De operadora Pra operadora Essas coisas Aí Mas é Ganha-se bem Gasta-se bem Mas é O plano São bons Tem plano Bom Tem plano Que dá Pra Como se diz É Dá pra pagar Mas não é muito Assim Dizer Não Não gasta É de graça Essas coisas O meu tá fazendo Um relatório Ali do hidrante Vendo se o hidrante Tá ok Se tá funcionando Pressão da água Eu acho Que é isso Pelo que Eu tô deduzindo Isso aí tá vendo É um hidrante Isso aí Vermelhinho Tem tudo Pra ser um hidrante Se não for Me perdoa Não tô deduzindo Que seja um hidrante Então tem isso aí Valeu galerinho Um abraço aí Bom dia Tudo de bom Vamos embora Boa Quarta-feira Pra todo mundo